A estirpe de hobbits mais fortinhos, de onde saiu um seto precioso! Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os grados, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Havia três espécies de hobbits. Pés peludos, grados e cascalfas. Em sua história mais antiga registrada, os grados, assim como os outros hobbits, viviam nos vales do rio Anduin, a leste das Montanhas Nevoentas. O nome original dos grados em inglês é Stors. Eles eram um povo ribeirinho que morava nos Campos de Lees e eram pescadores. Sobre a origem do nome Stors, Tolkien fala no Guia para os Nomes em O Senhor dos Anéis. Stors, o nome de um terceiro tipo de hobbit de constituição mais pesada. Este é o inglês antigo Storr, Storr, grande, forte, agora obsoleto. Uma vez que se supõe que seja uma palavra hobbit especial não corrente na língua comum, ela não precisa ser traduzida e pode ser representada por uma ortografia mais ou menos fonética de acordo com o uso de letras na língua da tradução. Mas uma palavra arcaica ou dialetal desse sentido também seria aceitável. Na tradução brasileira, optou-se por traduzir para grados, pois uma das acepções dessa palavra é grande e desenvolvido. Os grados eram mais pesados e mais largos do que os outros hobbits, e tinham mãos e pés grandes. Entre os hobbits, os grados eram os que mais se assemelhavam aos homens, e eram os mais amigáveis com eles. Eram os únicos hobbits que normalmente deixavam crescer pelos faciais. Embora poucos hobbits soubessem nadar e fossem conhecidos por terem medo de rios e barcos, muito menos do mar, um símbolo de medo e morte para eles que poucos já tinham visto, os grados preferiam terras planas e margens de rios. As características e a aparência dos grados, com pleição grande, pés pesados e uma penugem no queixo, ainda podiam ser vistas entre os hobbits da Quarta Leste, da Terra dos Buques, como os Brandebuques, e os hobbits de Bri. Os hobbits da Quarta Leste usavam botas de anãos em tempo lamacento. Os grados também tinham seu próprio dialeto hobbit, devido ao fato de que passaram algum tempo na Terra Parda e adotaram muitas palavras e nomes estranhos que levaram para o Condado, e mantiveram até o final da Terceira Era. Em inglês, Storish era o dialeto de Westeron falado pelos hobbits grados. Em português, poderiam chamar de algo como gradeis, alguma coisa assim. Por causa de seu relativo isolamento e rota diferente durante seus dias errantes, os grados emprestaram maneirismos linguísticos peculiares dos Vales do Anduin ou do Ângulo de Eriador. As características linguísticas da Terra Parda, junto com a língua dos grados, foram mantidas no Condado, como eu falei. Várias peculiaridades regionais podem ser vistas nas regiões em que os grados se estabeleceram. Os habitantes da Terra dos Bukes, como os Brandebukes, usavam nomes peculiares, aparentemente derivados dos antigos grados do sul. Tolkien disse ao tradutor holandês Max Schuchert que havia elementos célticos nos nomes da Terra dos Bukes e da Quarta Leste. Os elementos celtas dos nomes dos grados refletem seu passado pré-numenoriano, através dos terrapardenses. Tolkien mencionou que a sobrevivência de vestígios da língua mais antiga dos grados e dos Homens de Bri se assemelhava à sobrevivência dos elementos celtas na Inglaterra. Saindo então dos aspectos técnicos e características dos grados, vamos para sua história. Acredita-se que os grados viveram mais tempo nos vales do sul do Anduin. Durante os anos errantes dos Hobbits, depois que os Pés Peludos migraram para o Oeste em 1050 da Terceira Era e os Cascavas partiram primeiro para o Norte e depois os seguiram cerca de um século depois, os grados permaneceram por muito tempo em sua residência no Vale do Anduin. Mas em 1150 eles também migraram para o Oeste rumo a Eriador. Eles pegaram o Passo do Chifre Vermelho e seguiram uma rota ao sul ao longo do curso do Ruidoságua, onde alguns grados se ramificaram e se mudaram para o Ângulo de Eriador, ao sul de Valfenda, e muitos se estabeleceram por muito tempo entre Tharbad e a Terra Parda. A maioria foi para a Terra Parda, cisnefrota perto de Tharbad, que mais se parecia com suas antigas terras. Lá, eles entraram em contato com os Terrapardenses. Esse contato alterou ligeiramente a fala deles, principalmente ao captar algumas palavras de Terrapardês. Cem anos depois, Angmar começou a ameaçar Eriador. E muitos grados do Ângulo fugiram, entre 1356 e 1409, por causa das guerras e do mau clima de Eriador. No entanto, alguns deles voltaram para Rovânion. Os grados da Terra Parda voltaram para o norte para se juntar aos outros Hobbits na colonização do Condado por volta de 1630 da Terceira Era, e se estabeleceram principalmente na Quarta Leste e na Quarta Sul. Algumas dessas aldeias podem ter sobrevivido até a Guerra do Anel, quando foram procuradas pelos Espectros do Anel. Consta que o hábito de construir casas de fazenda e celeiros começou entre os habitantes do Pântano, na Baixada do Brandevin. Os Hobbits dessa região, a Quarta Leste, eram bem grandes, de pernas pesadas e usavam botas de anãos no Templo Lamacento. Mas sabia-se bem que eram grados em grande parte de seu sangue, como de fato era demonstrado pela penugem que crescia no queixo de muitos deles. Nenhum dos pés peludos nem dos cascalvas tinha qualquer vestígio de barba. Na verdade, a maioria da gente do Pântano e da Terra dos Bucs, a leste do Rio, que ocuparam depois, chegou tarde ao Condado vinda lá do Sul. E ainda tinham muitos nomes peculiares e palavras estranhas que não se encontravam em outras partes do Condado. Como foi dito antes, um resultado do influxo-grado foi que os lugares que foram colonizados por eles tinham algumas pequenas esquisitices linguísticas, devido ao tempo de separação e contato com os terrapardenses. Os três tipos originais de hobbits se fundiram e se misturaram nos séculos desde o estabelecimento do Condado, mas as variações regionais permaneceram com as características dos grados sendo vistas na Quarta Leste e Terra dos Bucs. Os grados que retornaram a Arovanion em 1356 estabeleceram-se nos Campos de Lis no Anduin, tornando-se um povo ribeirinho de pescadores. Eles perderam o contato com todos os outros hobbits, e nada se sabe sobre sua cultura, além do que Gandalf deduziu de seu interrogatório com Gollum. Enquanto seus primos no Condado desenvolveram uma vida social mais estabelecida e elaborada, é possível que eles tenham voltado a um estilo de vida mais selvagem e primitivo. Faziam barcos de junco com os quais navegavam no rio, pescavam e até nadavam, algo não comum entre os outros hobbits. Por volta de 2430 da Terceira Era, sua comunidade era governada por uma matriarca de alta reputação, possivelmente uma avó dominante que sobreviveu ao marido, pois pertencia a uma família grande e rica. Entre esses grados estava Deagle e Sméagol, que redescobriram Um Anel, perdido desde o início da Terceira Era. Muito tempo depois, mas ainda muito tempo atrás, vivia junto às margens do grande rio, na beirada das terras selváticas, um pequeno povo de mãos hábeis e pés silenciosos. Imagino que fossem da espécie dos hobbits, parentes dos pais dos Pais dos Grados, pois amavam o rio e muitas vezes nadavam nele, ou faziam barquinhos de juncos. Havia entre eles uma família de grande reputação, pois era numerosa e mais rica que a maioria, e era regida por uma avó do povo, severa e sábia no antigo saber, aquele que possuíam. O mais inquisitivo e de mente mais curiosa dessa família chamava-se Sméagol. Interessava-se por raízes e começos, mergulhava em lagos profundos, escavava debaixo de árvores e plantas crescentes. Fazia túneis em morros verdes e parou de erguer os olhos para o topo das colinas, ou as folhas das árvores, ou as flores que se abriam no ar. Sua cabeça e seus olhos estavam voltados para baixo. Sméagol causou travessuras tornando-se invisível, aprendendo segredos e depois roubando, e eventualmente sua avó o expulsou da família e de sua toca de hobbit. Na Guerra do Anel, os assentamentos dos Grados estavam desertos. O que aconteceu com essa população e se eles se juntaram ao seu povo em Eredor, nenhuma história conta. Então é isso, pessoal. Já vimos sobre os Pés Peludos? Hoje conhecemos a história completa dos Grados e, em breve, vamos saber mais sobre os Cascalvas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso page no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvano ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!